A minha consciência manda reguear Para guiar meus passos por onde quer que eu vá As portas lá que estão abertas, chamando pra eu entrar Mas já me ensina o caminho que eu devo trilhar Guerra O mundo tem sede de paz O mundo tem sede de amor O mundo tem sede de bem Mas o homem não tem Como o mundo quer ter Se o homem não tem A minha consciência manda continuar Levando uma mensagem que possa despertar Do ópio da indiferença O homem se livrar Não há outro caminho pro mundo transformar É preciso reguear É preciso semear A paz, o amor e o bem No coração que não tem Pois o homem terá Com as mensagens de dia Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah Música